É no começo do ano que a gente gosta de deixar a casa linda. E você merece ter a qualidade enorme. Aproveitar cada espaço com um projeto moderno e prático. Olha o charme desse mini closet com total aproveitamento de canto no projeto deste dormitório. E o detalhe do puxador com os varóps. Para você que trabalha em casa ou para o seu escritório, a Norma vai fazer um projeto diferenciado. E essa bancada em inox, com canal de utensílios, cuba dupla e escorredor. Revestimento interno da gaveta em tom escuro traz um toque especial, assim como o touch, acabamento emborrachado. Gaveta aquecida para xícaras, pratos e louças. E agora você quer saber formas de pagamento? Simples, faça o seu plano de negócios. Acesse o site grupoabsoluto.com.br e vá a uma das lojas. Para você que é exigente, Norma.